E isso é o que eu adoro em Bolívia Cripe te enlouso Não não pense que não é tão cansado Não é uma de cara Não me soube Eu não soube Não soube Não soube Não soube Não perceba Não dê isso Eu não de cara Não dê isso E aí 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 E aí